A dada momento da conversa, ele me olhou e falou assim, eu te admiro muito, inclusive lá fora eu te pegaria. Ele falou, eu te pegaria, eu te acho. Ele falou isso agora? Ele falou isso agora. E aí eu falei assim, peraí, a Lady é minha amiga, eu acho que vocês dois super combinam, inclusive esse assunto nem chega em questão agora aqui. Ele falou sobre isso mais de uma vez. Eu acho que ele tá bêbado e misturou assuntos. Ele falou que tá bêbado. Ele falou, ele falou da Bia, ele falou do Ao Vivo, ele falou da Briga Com a Penada. Ele falou da Bia o tempo inteiro, quando ele fala.